Seu nome na tela Ter o seu alô com voz de álcool Eu tinha que me valorizar Urgentemente preciso te superar Você me trata como tensão da madrugada Sou aquela mensagem não visualizada Que você só responde depois da balada Depois que não pega nada Você me trata como tensão da madrugada Eu só viro saudade depois da cachaça Eu sou a cama que você deita, balança e vaza Amor que é bom, amor que é bom E aí? Nada Ei rapaz, tem chebra aquela que liga de madrugada Que é só balançar a cama e vazar Essa é a moda pro menino adulto, viu? Primeiro bebê Eu espero, eu confesso Toda sexta-feira o seu alô com voz de álcool Eu tinha que me valorizar Urgentemente preciso te superar Você me trata como tensão da madrugada Sou aquela mensagem não visualizada Que você só responde depois da balada Depois que não pega nada Você me trata como tensão da madrugada Eu só viro saudade depois da cachaça Eu sou a cama que você deita, balança e vaza Amor que é bom, amor que é bom Você me trata como tensão da madrugada Eu só viro saudade depois da cachaça Eu sou a cama que você deita, balança e vaza Amor que é bom, amor que é bom Nada Amor que é bom, amor que é bom Nada Nada Amor que é bom, amor que é bom Nada Amor que é bom, amor que é bom, amor que é bom Mas não é promessa de cachaça O jeito que ela pede pra eu ficar Meu Deus, ela é igualzinha a você Confesso, foi difícil te esquecer Foi num simples detalhe que ela me ganhou Ela não me abandonou Oh, paixão Oh, paixão Amor que é bom, amor que é bom